Agora só compra o Marte Minas, tem de tudo, viu prestinho? Lá embaixo, você tem que ir lá ver. Mas será que é barato até pras compras lá de casa? Barato? Vai no Marte Minas, vai! Óleo de soja 900ml 5,48, ovo branco peito com 30, 14,98, leite longa-vida litro 4,48, filé de peito de frango 1kg 14,98, cerveja pétrea do 169ml 1,98, picanha bofina nacional 1kg 39,98. Vai no Marte Minas, uai, o maior e mais completo de Minas Gerais. Beba, como graçado?